Funcionários aposentados e pensionistas do Estado de Minas Gerais receberam 13º salário em parcela única hoje. Segundo o governo, ao todo foram injetados mais de 3 bilhões e 490 milhões de reais na economia mineira. A folha de pagamento do funcionalismo público estadual, sem cargos patronais, é responsável por este valor na economia, conforme dados da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.